Vamos para a nossa participação ao vivo com o nosso aluno maravilhoso. Oi, João! Oi, Gi, tudo bom? Tudo bem, amado? Vou pedir para você colocar o vídeo que você está me assistindo agora no mudo e a gente vai conversar aqui pelo telefone, assim o público todo consegue nos acompanhar também. João, primeiro... Eu te chamo de João, mas é João Carlos. O que você gosta? Se você gosta de João, João Carlos, fala para mim. João, está bom. João, então está bom. João, conta para todo mundo que está nos assistindo quem é você, o que é que você faz, onde você mora. Então, eu vivo em Lisboa, eu sou português, trabalho com técnicas manuais de fisioterapia e osteopatia e também de psico-neuroimunologia, que é um conjunto de ciências que visa tratar a causa dessas dores, lesões, doenças. Então, são abordagens dentro de várias estratégias, como alimentação, técnicas para o estresse, suplementos, estratégias para melhorar o sono, traumas emocionais, enfim, um conjunto de factores e estratégias para melhorar, no fundo, o sistema imunitário que vai indiretamente potenciar a melhoria da recuperação de uma lesão, ou de uma dor, ou de uma melhoria da doença. Maravilhoso. Gente, olha só que trabalho lindo que o João faz. E logo ali, de Portugal, acompanhando o trabalho, fazendo o efeitual, e essa é uma das vantagens que eu vejo muito nos cursos online, eu super defendo isso. João, fala para mim, hoje, qual é a pergunta que você tem, como é que eu posso te ajudar, porque quando eu lancei o desafio e o João me respondeu, Família Uau, a gente estava vivendo um outro momento que não era esse de isolamento social. E agora, o João está passando por um outro desafio. Então, eu vou pedir para o João fazer a pergunta, como é que eu posso ajudá-lo nesse momento. Fala para a gente, João. É isso. Inicialmente, eu tinha pedido ajuda para montar uma palestra, porque eu fui convidado para dar uma palestra onde iam estar nomes importantes, como o Dr. Lai Ribeira, aí do Brasil. E agora, devido a esta situação, eu estou sem trabalhar, então estou em casa, e a minha mulher, a personal trainer, é que está conseguindo dar treinos online, e é fonte de rendimento deste momento. Seria bom se conseguisse, enfim, arranjar aqui mais formas de arranjar uma outra fonte de rendimento da minha parte. E, enfim, nós estamos os dois a criar aqui um grupo, por um lado, para contribuir para o mundo, que está passando uma fase bem desafiante, e, por outro lado, outras estratégias para, enfim, ter de ter fonte de rendimento. E, no caso, estamos focando estamos focando no projeto em que é a Luz, que é a minha mulher, que dá essas aulas. A ideia será dar aulas, por um lado, individuais, por outro lado, também em grupo. E queria ver como é que poderíamos fazer. As individuais aulas já fazem, agora temos que ver como é que podemos fazer para conseguir chegar a muita gente, e que muita gente possa beneficiar desse exercício em grupo. Tá, então hoje o que vocês têm de fonte de renda são as aulas individuais que ela faz online, e, de repente, uma ideia para fazer isso em grupo, é isso? Ideias para vocês monetizarem nesse momento, certo? Certo. Fala para mim qual que é o seu Instagram. Até porque, olha, João, uma coisa aqui, logo de cara, né? Quando eu entro no seu perfil pessoal do Face, eu não encontro nada fácil, vou dizer assim, relacionado à sua fanpage. então... A fanpage é a profissional. A fanpage é a profissional. Eu não estou encontrando aqui a sua fanpage. Eu encontrei... O que é a saída de emergência? Esse é o movimento do qual estou participando. Então, saída... Acredito que é esse aqui. Deixa eu ver. Encontrei seu profissional, mas, olha, eu tive uma dificuldade para encontrar seu perfil profissional. Isso não é bom. Se a pessoa quiser algo rápido, ela vai desistir. Então, coloque mais coisas no seu perfil pessoal do seu perfil profissional. Então, você publicou alguma coisa no seu perfil profissional, você pode compartilhar no seu perfil pessoal também. Tá? Tô olhando aqui algumas coisas. O último post que você fez foi no dia 26 de março. Apresados, clientes e amigos, neste momento estou dando consultas online de psiconeuroimunologia e terapia ortomolecular para melhorar o sistema imunológico. Tá legal. Você colocou o post. Esse próprio post aqui... Ah, você compartilhou. Mas, olha só, ficou difícil de eu encontrar isso aqui lá. João, a foto do seu perfil pessoal é igual a do seu perfil profissional. Troca. Sim. Coloca uma foto... A foto do seu perfil profissional da sua fanpage está ok. Troca a foto do seu perfil pessoal. Coloca uma foto diferente. Só para, literalmente, facilitar a pessoa de encontrar ah, esse aqui é o perfil pessoal, ah, esse aqui é o perfil profissional. A foto que você está no perfil profissional está boa, você está utilizando um jaleco, ok? Está bem bacana. Agora... Uma coisa que eu posso dizer para você logo de cara é publique conteúdo diário nas redes sociais. Ontem eu fiz uma pesquisa no Instagram perguntando quantas vezes as pessoas estão acessando o Instagram. E a maioria das respostas era assim, inúmeras, muitas vezes. É impossível contar. Mais de 20, mais de 30. Poucas pessoas falaram assim, cinco, quatro. As pessoas estão muito na rede social nesse período. E se você não está publicando conteúdo na rede social, alguém está. Se você não está agregando valor na vida do público, alguém está. E aí você está perdendo visibilidade. Nesse momento, visibilidade para poder vender os seus serviços é extremamente importante. Inclusive, ontem no Instagram, eu fiz outra pergunta. você tem consumido mais conteúdo? Muita gente entrado para consumir o conteúdo? E quantas vezes você tem publicado o conteúdo? E poucas pessoas publicando o conteúdo? Ah, Gi, mas eu não publico o conteúdo. Compartilhe o conteúdo de alguém. Compartilhe essa live. Compartilhe um post para inspirar as pessoas. Então, compartilhar conteúdo já é uma forma. Mas no seu caso específico e da sua esposa, o negócio é você gerar conteúdo, é você criar conteúdo. Então, você pode dar uma dica simples de alimento. Nossa, você tem conteúdo infinito para compartilhar. Você pode compartilhar alimentação, você pode compartilhar exercícios para respiração, você pode compartilhar alongamento, você pode compartilhar coisas de mentalidade. A sua área é muito ampla, você tem infinito conteúdo para compartilhar. O que você precisa fazer agora é gerar conteúdo. Porque gerando conteúdo, as pessoas vão te ver. Gerando conteúdo de valor, elas vão pensar, puxa vida, esse cara é muito bom. Nossa, essa profissional aqui é muito boa. Eu quero essa pessoa para me ajudar nesse momento. E aí, você oferece os seus serviços. Então, aqui a gente já tem alguns ajustes em relação à foto, em relação à quantidade e frequência de conteúdo publicado. E aí, lá no seu Instagram, também é a mesma coisa. Porque tem pessoas que estão no Facebook e tem pessoas que estão no Instagram. E aí, você pode publicar esse mesmo conteúdo que você gera para o Facebook, você pode publicar ao mesmo tempo no Instagram. Porque o Instagram e o Facebook são da mesma empresa. Então, você pode analisar o meu perfil no Instagram, o que eu compartilho no Insta vai automaticamente para o Face. Porque eu linkei uma conta na outra. Conta na fanpage, não perfil pessoal, fanpage. Então, essa é mais uma ação para você fazer. Beleza. Deixa eu ver se eu encontro aqui de novo. O seu perfil pessoal no Insta, eu não encontrei mesmo. Fala de novo para mim qual é o seu perfil no Instagram. Uma outra coisa importante é assim, ó. O jeito que eu te encontro no Face tem que ser o jeito que eu te encontro no Insta, tem que ser o jeito que eu te encontro no YouTube. Por quê? Porque você vai fortalecendo a marca. Qual marca? João Diogo Astiopata. Então, vamos lá para o seu Face profissional. É João Diogo, arroba terapeuta global. Se você conseguir trabalhar uma única marca, João Diogo, por exemplo, Astiopata, ou João Diogo, terapeuta global, escolhe uma, é melhor. Porque daí você cria essa identidade visual em todos os lugares. Essa identidade vai fortalecer a sua marca, tá? Agora, eu comecei a seguir você aqui no Instagram, no seu perfil profissional, e adivinha, né? Não tem nadinha publicado. Agora, qual é o pior? Você tem 458 seguidores aqui. O que essas pessoas estão vendo, seu? Nada. Por quê? Porque não tem nada. Em compensação, o da sua esposa tem 74 seguidores, e ela gera conteúdo. Então, seu João Diogo, eu não quero nem saber ver conteúdo no seu perfil. se não tiver, você vai levar a bronca lá no direct. Valeu. Levou uma bronca. Valeu, bonitinho. Olha só, agora o perfil da sua esposa. O perfil da sua... Deixa eu voltar no seu perfil. O seu perfil no Instagram não tem nenhuma descrição na biografia. Se você entra, por exemplo, no meu perfil, no Insta, você vai ver lá a seguinte biografia. Psicologia aplicada, empresária da área de desenvolvimento humano, mentora de palestrantes, treinadores e empreendedores. Cursos, livros, vídeos, saiba mais. E um link. Você precisa escrever a biografia do seu perfil no Instagram. São várias ações, hein? Várias ações. E a mesma coisa para a sua esposa, porque o da sua esposa está escrito assim, bem-estar, saúde e desenvolvimento humano. É amplo? O que a sua esposa faz? Qual é a especialidade dela? No que ela é formada? É importante isso, tá? Então, também dá para ajustar o perfil do Instagram dela. O Instagram dela está com um visual bem bonito, fotos bem colocadas, tem uma arte conversando, gostei. Uma coisa que eu sugiro, é literalmente uma sugestão. A foto do perfil dela é a logo, luz meire. e embaixo tem alguma coisa escrita que no computador, com a minha tela grande, eu não consigo enxergar. Então, gente, se está escrita alguma coisa, tem que ser para enxergar, tem que ser para dar para ler. E na internet, as pessoas gostam mais de conversar com pessoas do que com marcas. Então, ter a foto dela ao invés da logo marca, algumas pesquisas indicam que gera mais engajamento do que a foto da marca. porque a pessoa vai entender que está conversando com ela. Agora, olhando o story dela, deixa eu olhar aqui o story dela. Tem um story que é divulgando o novo post que ela fez. Legal quando divulga um novo post, coloca lá no story para fazer as pessoas que estão te acompanhando pelo story ir para o feed, ver o que você publicou. muito bom, só que também não tem conteúdo. As pessoas estão na internet buscando conteúdo, buscando entretenimento, buscando se desenvolver e você e a sua esposa não estão fazendo isso. Então, a primeira coisa é gerar esse conteúdo. Combinado? Segunda coisa, o que você faz? Dá para agregar valor no que a sua esposa faz? e vice-versa? Dá, sim, claro. Então, vocês podem montar algo juntos. Vocês podem montar um programa de desenvolvimento online que vai trabalhar a parte física, vai trabalhar a alimentação, vai trabalhar a parte emocional, vocês podem fazer isso juntos. Esse programa de desenvolvimento pode ser, por exemplo, vendido uma comunidade no Telegram ou no WhatsApp e por lá você vai mandar um conteúdo exclusivo. Nesse conteúdo exclusivo é como se fosse assim, programa 30 dias. Entendeu? São 30 dias de acompanhamento desse grupo no Telegram, por exemplo. Tá? Para eu participar desse grupo no Telegram, onde você vai mandar conteúdo, onde a sua esposa vai mandar conteúdo, eu pago. Pago quanto? Aí vocês vão decidir. Ah, vai ser 5 euros, 20 euros, 30 euros, 90 euros, não sei. Entendeu? Certo. Mas, eu não... Quanto que custa aí, por exemplo, uma aula individual com a sua esposa? Por quanto é vendido? É, se for 30 minutos é 35 euros, uma hora, 55. Então tá, então vamos supor que para participar nesse grupo do Telegram, ela vai fazer por... Vocês vão fazer por 150 euros. E esse grupo funciona por 30 dias. E nesse grupo você vai colocar 30 pessoas. 150 vezes 30 dá quanto? 4.500 euros. 4.500 euros. É um bom valor de entrada para vocês nesse momento? 4.500 euros. Sim, claro. Ok? Agora, eu preciso... Eu posso vender de só para 30? Não. Eu posso fazer dois grupos desse? Posso? Aí você vai fazer não a aula individual, mas você vai fazer aula em grupo para 30 pessoas. Então todos os dias vai ter uma aula de 30 minutos com ela mais um vídeo seu passando orientações todos os dias. Por 30 dias. Certo. Passou esses 30 dias, a pessoa quer renovar. Ela paga de novo, como se fosse uma Netflix. Entendeu? O que você me diz dessa ideia? Excelente. Dá para fazer? Tá. Agora, outra pergunta. Esse conteúdo que vocês mandarem, vamos supor assim, eu tenho um grupo de alunos. Vou chamar de grupo nível 1. Tá? O grupo nível 1 trabalha por 30 dias. Daqui 30 dias, eu vou estar em outro nível. Aí eu vou para o nível 2. E aí eu vou para o nível 3. Ao mesmo tempo que vamos supor eu, Gislene, entrei na sua primeira turma e a gente está no mês de julho. e eu continuo no grupo do WhatsApp. Então, eu participei do mês de abril, maio, junho, julho. Eu vou estar no nível 4. Mas aquele conteúdo feito que você já gravou lá para o nível 1, você vende de novo para o próximo grupo nível 1. Qual é a diferença? A diferença é que, de repente, a aula da sua esposa vai ser ao vivo ou também não, vai ser uma aula gravada. Entende? Fala para mim de tudo o que eu falei. Você tem alguma dúvida? Agregou? Agora, Amado, como vender isso? Gerando conteúdo de valor, falando que tem o grupo, divulgando para clientes de vocês. Começa divulgando pelo cliente. Manda no WhatsApp. Formamos um trabalho assim, assim, assado. Link para você se inscrever. Está aqui. Bum. Vende. Tá? Agora, se você tiver dúvidas operacionais de que eu vendo, como é que eu faço isso, manda no WhatsApp exclusivo de alunos que o Júnior pode te ajudar. Combinado? Tá bom. Fala para mim. Por que foi importante esse momento comigo? Olha, foi mesmo uma lufada de ar fresco. Nós estávamos aqui, bom, vamos, confesso, com algum receio, apesar de ser muito positivo, mas tínhamos muitas ideias e gerar aqui, gerir tudo isto aqui estava difícil e colocar no papel eu acho que está bem bem prático e realmente reúne tudo que nós estamos pensando de uma forma bem prática e acho que vai dar aqui uma força boa. Que bom, amado, fico muito feliz, viu? Beijo para você, para sua esposa, para toda a família aí. Então, é você, equipe, todo mundo aí. Beijo. Olha as crianças do João brincando. Beijo, João. Gente, maravilhoso. a gente poder contribuir na vida de alunos nossos. E quando eu fui confirmar com o João se ele ia participar hoje, ele falou assim, Gi, minha esposa está dando aula e eu estou em casa com as crianças. Eu falei, João, fica tranquilo, eu sei como é que é, nós vamos fazer isso acontecer nessa situação. É esse o contexto que a gente tem? É. Então, nós vamos fazer acontecer aí mesmo. A ligação teve ruído, a ligação teve barulho, mas o mais importante é que o João agora sabe o que fazer para ele passar por essa situação de uma forma mais tranquila. Agora, o mais importante é que hoje o João consegue gravar vídeos, ele consegue se expressar diante de uma câmera para gerar conexão com as pessoas. Por quê? Porque é o medo de se expor, porque saber como orquestrar as ideias, o João já tem essa habilidade. Agora, o que ele precisa é fazer isso com mais frequência e não só no Facebook, mas também no Instagram. e ainda ele pode fazer também no YouTube, outras plataformas, enfim. Você que está me acompanhando aqui ao vivo agora pelo YouTube e pelo Instagram, fala para mim se a participação do João, o que eu falei para ele, agregou valor na sua vida, comenta aqui hashtag valor que eu quero saber. E quando eu estou aqui diante de você nesse momento fazendo essa live, gerando esse conteúdo para você ou para você que está me acompanhando no replay, no YouTube, no wallcast, não importa, não é perfeito, mas está feito. Não de qualquer jeito, mas sim com muito amor. A Luciene acabou de pôr um comentário. Gi, assisto seus vídeos no YouTube, mas sinto a necessidade do curso de oratória. Fico nervosa, voz trêmula e acabo não fazendo uma boa apresentação. Luciene, é agora. Eu vou colocar o link de novo aqui. Entra para você que está no replay ou que você que está no wallcast. No YouTube, eu vou colocar aqui no primeiro comentário fixado o link para você entrar com o desconto de R$600, de R$997 por R$397. Aproveite. A nossa vida, ela é feita no momento que nós tomamos uma decisão. E hoje, eu escolhi esse quadro aqui, você que está com a gente no wallcast não consegue ver, mas eu escolhi um quadro aqui para trabalharmos o final desse nosso conteúdo. Que teus sonhos sejam maiores que teus medos. E se você tem algum medo de falar em público, essa é a oportunidade. Clica no link e vem para o curso de oratória que eu estou aqui de braços abertos a te esperar. beijos e até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!